A Assembleia SP Conteúdo, ao lado de uma nova deputada, chegando agora aqui na Assembleia Legislativa. Vamos falar com o Sara Munhoz, do PCdoB. Bem-vinda e gostaríamos já de saber quais seriam os desafios agora em seu mandato. Bom, meu primeiro desafio é fazer jus à deputada Alice Brandão, que já está nos exercícios há uns quatro anos e que vem representando muito bem. O segundo desafio é que, graças a Deus, sou a décima terceira mulher da casa. E o terceiro desafio é representar os interesses dos profissionais de enfermagem e da saúde da população, que hoje está abandonada, desprezada e que muitos morrem sem acesso a um cuidado, sem acesso a uma situação de saúde que lhes seria de direito e não diz nada. Desejamos, então, sucesso no trabalho à frente da cadeira como deputada estadual. Vamos deixar, então, um recadinho, um site, um endereço para os leitores. Desejamos um bom trabalho e sucesso à frente do cargo como deputada estadual. Vamos deixar o contato? Muito obrigado. O contato é... Sara Munhoz, arroba, al.gov.br. Obrigada. Ah, não. É a LSP, né? É a LSP. Tá. Sejamos um bom trabalho à frente, agora, o cargo de deputada estadual pelo PCdoB. E vamos deixar o contato? Assim. Meu nome é Sara Munhoz. O meu contato é... Sara Munhoz, arroba, al.sp.gov.br. E o meu gabinete é o 2038, a disposição de todos. Ok. Obrigada, Lucena Freitas, para o Assembleia SP, proteúdo. Obrigada, Lucena Freitas, para o Assembleia SP.